Fala galera, aqui é o Avot e hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal o quarto Armadilha que é o joguinho que eu preciso acertar o momento exato de ativar a armadilha e eliminar os bonequinhos de palito seguinte, eu já estou na terceira fase, bora lá, bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito seguinte, pressione o botão na hora certa apertou e eliminou os dois bonequinhos, bora para a próxima fase peguei a skin, como não tem nenhuma skin maneirona, bora pegar liverei um monte de skin cabeça de banana, olha isso que massa velho pressione o botão, apertei, que isso? já eliminou os cabeça de banana? beleza, era só apertar o botão que eu já eliminava quinta fase, água, apertou, saiu a água eliminou mas que fácil, até agora está muito fácil level 6, eletricidade cliquei, eliminou mano, mas está muito fácil demais que que é isso? beleza, agora tem água e eletricidade mano, se eu jogar água e depois jogar eletricidade eu vou eletricitar todo mundo e eliminar todos bora testar jogou água e agora eletricidade e eliminei todo mundo essa daqui eu precisei pensar um pouco ó, desbloqueei um novo carinha esse daqui bora com ele, olha isso é um carinha com capacete? seguinte canhão, eletricidade e água cara, aperta no canhão explodiu tudo jogou água e eletricidade eliminei todo mundo esse daqui eu tive que pensar mais ainda, cara pega a skin o negócio é ir liberando as skins mais maneironas clicou em cima acertou os dois eliminado bora para a fase 10 mano, está muito fácil fogo foguinho neles eliminou já está muito fácil mesmo espero que fique mais difícil é... óleo e fogo pegou fogo em todo mundo eliminados e ganhei um monte de moeda beleza magnetismo óleo e fogo e agora, cara? uso magnetismo joga o óleo e joga o fogo eliminei boa demais fase 13 pegou aqui olha isso só clicou e eliminou ai que fácil fogo eliminou fase 14 completa olha isso já está ficando mais difícil não machuque o verde beleza então é só jogar um fogo ué 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 que que é isso, velho? agora sim eu tenho que esperar o verde sair chegar o vermelhinho e eliminar ele com o canhão passou o verde passou pra lá jogou eliminado mano, fácil demais liberei uma skin bora pegar ela boa demais e joga o fogo explodiu o barril eliminou todo mundo fase 18 completa bora desbloquear outro carinha e foi isso daqui bora ver bora lá beleza só jogar o fogo que explode todo mundo agora é só jogar pra lá jogar o fogo e explodir todo mundo mano, o joguinho realmente é muito fácil cara fase 21 jogou o fogo iiii rapaz consegui errar cara hum olha só velho de novo espero os dois chegar pertinho do barril foi lá e explodiu foi demais galera antes de continuar se você assistiu o vídeo até aqui primeiramente deixa o like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comente a nossa palavra secreta comente aqui embaixo nos comentários jogo fácil jogo fácil porque mano esse jogo aqui é um dos jogos mais fáceis que eu já joguei cara bora lá liga o ventilador jogou eliminou muito fácil cara olha e agora é diferente hein ligou o ventilador jogou o fogo e eliminou todo mundo diferente nada fácil demais cara eu quero desbloquear essa skin hein skin maneirona bora desbloquear mano vamos tentar chegar até a fase 30 hein e até lá eu espero que o jogo fique mais difícil porque tá muito fácil esse joguinho bora lá ligou o ventilador ligou o canhão e eliminou todo mundo com a nova skin que eu nem vi como que é olha só velho que skin massa é agora é agora cara liga o fogo e errei me ferrei besta eu tinha que ter ligado o vento e depois o fogo besta demais agora você faz certa boot liga o fogo liga o vento não errei de novo era o contrário seu besta vai perder rapaz perdi outra vida dá nada cara ó liga o vento e liga o fogo agora eliminou tudo essa daqui foi massa hein fase 25 completa fase 26 liga o vento olha caiu o teclado piando na cabeça do cara ah agora eu tenho que acertar o tempo ligou caiu eliminou mas por pouco velho fase 28 liga o vento e liga o fogo livre o verdão e eliminei os vermelhões cara vou pegar essa skin épica aqui fase 29 mano virou e eliminou eliminou agora chegamos a fase 30 velho olha ela é diferente eu preciso usar o canhão primeiro depois o negocinho para girar e eliminar usou o canhão e rapaz deu certo virou eliminou chegamos na fase 30 eliminando quase todo mundo com uma gameplay quase que perfeita pode esmagar pode esmagar todo mundo aqui esmagados galera se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito vamos de novo usar o canhão e esmagou muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti